Música Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Clube da Carne TV E nesta quinta nós vamos fazer uma receita que nos lembra muito, muito o Nordeste, muito o povo nordestino Vocês já ouviram falar na carne de sol? É isso que nós vamos fazer hoje aqui Uma carne de sol do jeito paranaense Eu vou fazer uma carne de sol com alcatra, pessoal, tá? Extremamente fácil, extremamente saboroso Só que eu vou dividir nosso vídeo em dois vídeos Então aqui nós vamos ensinar a fazer a carne de sol E nos próximos episódios nós vamos assar essa carne de sol Por quê? Porque tem duas dicasinhas aí que levam um pouquinho de tempo Pra deixar ela curar no ponto ideal, tá? E nós vamos falar isso agora Então nós temos aqui uma peça de alcatra Só o miolinho do alcatra ou baby-biche conforme o açougue ou como vocês conhecem O que eu vou fazer pra nós fazer nossa carne de sol? A carne de sol é uma coisa, ela é muito particular Eu até acho interessante a história Porque todo mundo confunde a carne de sol com a carne seca ou com o charque E o mais engraçado é o seguinte A carne de sol não vai pro sol E a carne seca vai Então o negócio é bem, acaba sendo interessante Eu falava que era carne de sol, mas ela não vai pro sol Qual a característica da carne de sol? Uma carne salgada, não tão salgada quanto a carne seca A carne de seca passa por um processo de desidratação direto no sal E depois ela vai pro sol Pra poder sol sereno conforme o procedimento Pra dar a cura necessária Ela ressecar e você servir A carne de sol não A carne de sol você tempera com sal fino Ela vai ficar uma carne mais suculenta e mais úmida dentro E a desidratação eu vou fazer no freezer daí Tá? Vamos lá? Então aqui tem uma peça de alcatra O que eu vou fazer com essa peça de alcatra? Eu vou cortar ela de dois em dois dedos Tá? Mas não vou separar Pera aí que a minha faca não tá muito boa Tá? Aproveitando, pessoal Todo mundo me pergunta nos vídeos sobre Pô, eu não consigo manter minha faca com fio É difícil afixar Realmente, uma das maiores mágoas que eu tenho De churrasqueiro De muito tempo que faço churrasco É conseguir afixar a pedra A faca na pedra E realmente é muito difícil Pô, você tem que ter O segredo da angulação correta na pedra E depois da angulação tem que ter aquela paciência Tá? Que o oriental geralmente tem Pô, eu vou ficar passando a minha faca na pedra Na angulação certa por 100, 200 vezes Pra deixar ela com um fio bom Um fio ideal pra cortar Depois eu uso a minha chaira na mesma angulação Pra alinhar meu fio Nunca ficava uma faca bem afixada Ou ela não mantinha o fio E também eu nunca consegui achar um afixador Que realmente servisse Se fosse bom no mercado Aí apareceu um afixador Tá? Até mandar um abraço pro pessoal lá em Londrina Da Osaka O pessoal foi muito feliz E importou um afixador Se eu conseguir aproximar Aqui vocês vão ver Ele já tem a angulação Ele tem 4 lâminas de tungstênio E ele já tem a angulação correta Pra fechar a faca E outra O produto é tão bom Que ele tem 2 anos de garantia Tá? Então eu já tenho a minha ventosinha Até porque se eu não tivesse a ventosa Pra prender A chance de eu cortar O dedo é enorme Porque ela ia ficar solta E somente puxa a minha lâmina Uma Duas Sem fazer força Três Vocês notem Que o tungstênio chega a tirar um pedaço da faca Aonde ele estava fora dos 20 graus Tá? Pra manter o fio muito bem alinhado Tá? Quem gostar do nosso afixador Tem pra vender no Clube da Carne Você pode entrar direto em contato com o pessoal lá em Londrina É www.usaca.com.br Ou liga pra nós Manda um e-mail pra nós A gente providencia e despacha pra vocês Eu garanto que o fornecedor dá 2 anos de garantia no produto É porque ele confia no produto dele Pode usar que nós do Clube da Carne nos garantimos Tá? Voltando aqui pessoal Pra nossa carne de sol Tá? É... Olha a diferença do fio, ó Ó O acabamento perfeito Vou cortar de dois em dois dedos Mas não vou abrir ela inteira, tá? Vou deixar o finalzinho ali Como se ficasse uma sanfona Tá? Tá? E vou pegar sal fino E vou temperar ela Como se fosse um bife Ah, vou fazer um bifinho de alcatra em casa E vou temperar Tá? Eu sugeri Ah, Gerson, qual a medida? Mais ou menos umas 50 gramas por quilo de carne Pra vocês terem uma ideia, tá? É... Até porque nós vamos depois fazer a segunda salgada O que é que é a segunda salgada? Deixa eu virar aqui Tá? Eu vou colocar todo o sal Como se fosse fazer um bifinho Tá? E vou enrolar Colocar dentro de um saquinho plástico E vou levar à geladeira Por 12 horas Tá? Vamos pôr aqui dentro Vou tentar tirar o máximo possível Que eu conseguir de ar Da minha... da minha carne E vou levar na geladeira por 12 horas Pra quê? Pra deixar a minha carne absorver O sal E aí eu vou levar pro freezer Por que não levar pro freezer já? Então tá aqui, ó Eu aperto Tiro o máximo possível que der E levo pro freezer E levo pra geladeira Por que não no freezer já? Porque depois de 12 horas Eu quero ver se ela ficou salgada uniformemente Então aqui eu já fiz isso ontem Eu já trouxe uma peça aqui Vocês notem que a coloração dela Ela já ficou um pouquinho mais escura Então eu noto aqui Alguns pontos um pouco mais claros Eu vou dar a segunda salgada Eu passo mais uma camadinha de sal Olho por dentro Se ela tá a mesma coloração Faço a segunda salgada Pra que ele fique No ponto ideal de... da salmoura Tá? Vocês vão notar que a coloração dela Ela já começa a desidratar Aqui na ponta Falta um pouquinho Já ficou com uma corzinha mais escura Tá? A segunda salgada vai beber menos sal Aí sim, eu coloco no meu saco Pode ser esse saquinho mesmo Que a gente leva as coisas no freezer Que leva na... 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 na geladeira Enrolo bem E levo no freezer por 5 ou 6 dias Por quê? Porque eu quero que ela desidrate Eu vou acelerar o processo de desidratação dela Ela vai maturar no sal Tá? Então vai ficar no meu freezer por 6 a 7 dias Tá? Depois disso a gente vai tirar ela Vai fazer descongelamento lento Que é aquele descongelamento de 12 a 24 horas na geladeira Vamos lavar a carne uma ou duas vezes Pra dar uma... uma... uma diminuída na salmoura E aí vamos assar ela em medalhão Uma carne de sol Com alguns acompanhamentos Nós vamos fazer daí no próximo vídeo pra vocês Combinado? Esperamos aqui então Ficar prontinho pra gente assar Pessoal Hoje estamos... vamos ficar por aqui Um abraço E até quinta que vem Tchau 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 Tchau